Para falar do Brasileirão 2017, estamos aí agora com a sexta rodada. Quinta não foi muito boa para os cariocas, mas temos esperança que a sexta rodada seja melhor. Bom, os cariocas, dois jogaram no sábado e dois jogaram no domingo. No sábado tem Palmeiras e Fluminense, lá em São Paulo, na Casa do Palmeiras. E temos aqui no Rio Vasco Esporte, no sábado. No domingo o Flamengo vai até o Sul para pegar o Havaí. E o Botafogo vai jogar em casa contra o Curitiba. Fácil? Não é fácil. A quinta rodada foi complicada, a sexta rodada também será complicada. Não sei se vai ter alguma rodada para os cariocas que será tranquila. Pelo Brasileiro, que eu digo que é um campeonato dos mais difíceis do planeta, porque tem pelo menos oito, nove times que tem condições de brigar pelo título, diferente de outros países. Então o Campeonato Brasileiro é muito complicado. Mas vamos lá. Primeiro vamos para os times que jogam no sábado. O primeiro que vai entrar em campo, mais uma vez, é o Fluminense contra o Palmeiras, lá em São Paulo. Antes de falar do jogo em si, eu acho uma grande, uma grande de uma cachorrada, é esse lance do Richardson. O Palmeiras faz uma proposta, justamente essa proposta chega antes de um jogo importante contra o Palmeiras. Aí o Richardson pede para não jogar, não sei se ele já tem a quinta, ele tem cinco jogos, ele tem que fazer até sete, já não joga essa para ver se acerta. Complicado, coloca o garoto na Berlinda, que a torcida vai chamar ele de mercenário. Coloca o Abel Braga num problema sério com o Abel Braga. Tem vários desfalques. Abel Braga já falou também que o time precisa rodar, porque o time está cansado. Tem alguns jogadores muito cansados, como ele falou, o Dourado, o Lucas. Tem alguns jogadores que estão precisando descansar. E mais essa, o problema do Richardson. Eu até posso gravar um vídeo com minha opinião bem franca em relação a esse caso do Richardson, porque eu acho jogo baixo. Jogo baixo, principalmente nesse momento. Mas o mais importante, o Fluminense, é que parece que o Richardson não vai jogar. Ele pediu para não jogar. Bom, é um a menos, já no conturbado, time do Fluminense para escalar. Bom, provavelmente o Fluminense vai vir mais ou menos com o mesmo time que vem jogando sempre. Ele pode fazer alguma alteração ali na lateral para dar um descanso para o Lucas. Ele pode dar um descanso ao Henrique Dourado, porém, sem o Richardson, eu acho que ele não vai descansar o Dourado agora. De repente vai fazer isso para uma própria rodada. Até porque me chegou uma informação, escutando o Rádio Televisão, que parece que a tal sondagem do Palmeiras com o Richardson foi por água abaixo. que os diretores do Fluminense se irritaram com a proposta, parece que acabou. Mas o jogador parece que não vai jogar, não vai escalar, porque ele não viajou. Então o Fluminense deve vir com o mesmo time, que começou, sem o Cavalieri, a mesma zaga, o meio de campo, a mesma coisa, a diferença é que ele vai ter que colocar alguém ali no lugar do Charlton. Eu não sei se ele vai entrar com o Marcos Júnior, parece que ele vai colocar o Calazans, não sei, mas ele pode entrar ali com o Marcos Júnior ou com o Calazans e com o Dourado na frente. O jogo em si, o Palmeiras está mordido, o Palmeiras está derrapando o elenco mais caro, o Palmeiras gastou mais de R$ 75 milhões com esse elenco, parece que o Cuca não está satisfeito, está pedindo para contratar mais, até porque tentaram agora fechar, então parece que o Cuca não está satisfeito, apesar de todo esse investimento. O Palmeiras vai vir para cima, o Palmeiras vai querer ganhar. O Fluminense, nesse jogo com o Palmeiras, pelo esquema que o Abiel faz e a forma como o Fluminense joga, é convidativo para o Fluminense. O Fluminense vai ter que segurar atrás e partir no contra-ataque. Aí tem ali o Scar para partir no contra-ataque, tem o Wendel, que é um bom garoto ali, que também está jogando bem, o Dourado ali na frente e um para a correria, que seria o Richalama, mas como o Richalama não dá ideia, é colocar o Calasandes ou o Marco, o Marco Júnior. Não vai ser um jogo fácil para o Fluminense, não vai ser, vai ser uma pressão muito grande em cima do Palmeiras. O Palmeiras vai dar vida para ganhar esse jogo, o Fluminense vai ter que lutar muito, vai ter que transpirar muito e ter inspiração também para poder aproveitar as oportunidades, que de repente vai ser uma ou duas oportunidades só no jogo inteiro. Se o Fluminense ficar todo atrás, vai tomar pressão, dificilmente não vai tomar o gol. Então o Fluminense vai ter que jogar, mas vai ter que jogar com inteligência. O Abel é inteligente, sabe, o Abel vai tentar jogar essa pressão para cima do Palmeiras, o Palmeiras vai partir para cima, se terminar o primeiro tempo 0x0, a torcida vai começar a apertar o time do Palmeiras e o Fluminense pode levar vantagem com essa pressão. O que não pode é tomar logo um gol no início. Se tomar um gol no início, o time do Palmeiras vai assentar, vai se acalmar, aí fica complicado porque o Palmeiras, apesar de ele estar na boa fase, mas tem qualidade. O Fluminense vai ter que ficar no contra-ataque, não vai se abrir, e se se abrir ele corre o risco de dar o jogo mais fácil para o Palmeiras. Então vai jogar fechadinho ali, partindo no contra-ataque. Eu, sinceramente, acho, acho não, penso que um empatezinho ali ficaria de bom tamanho para o Fluminense. Apesar do Fluminense ter empatado em cada atleta do Paranaense, que na verdade o Fluminense não jogou bem e poderia ter até perdido, o empate do Paranaense saiu até barato para o Fluminense, agora jogar lá em São Paulo contra o Palmeiras. vai ser complicado para o Fluminense, mas futebol é futebol e de repente o Fluminense consegue aí um bom empate. Bom, agora vamos falar do Vasco. O jogo do Vasco, Vasco e Esporte. Esporte se redimiu, vem de uma vitória aí contra o Flamengo de 2x0. Teve méritos? Teve, mas também teve uma grande ajuda no jogo de quarta-feira contra o Flamengo, mas teve méritos, ganhou 2x0, deu uma respirada. Ainda não conta com o seu melhor jogador que é o Diego Souza, mas provavelmente vai vir no mesmo esquema. Jogou com o Flamengo, só com o André lá na frente, todo mundo atrás, tentando o contra-ataque. Tentando uma bolinha marota. O Vasco, vou falar, o Vasco tem que lembrar que ele tem esse ano que se livrar da segunda divisão. Ah, o elenco do Vasco é criótica do Esporte? Não acho, não acho. Só que o Esporte está mais arrumadinho, apesar do Vanderlei ter subido agora. Mas os jogadores se conhecem há mais tempo e o Vasco está chegando jogador toda hora. O treinador do Vasco é ousado, é ousado. Mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que a sua parte defensiva não está muito legal, que ele falou isso, ele vai vir para cima, ele vai vir para cima. Continua ali com o mesmo, com a mesma zaga ali, com o Breno e o Paulão, só que na frente, do meio para a frente, ele está botando. Jean, já não marca muito. É um grande marcador. Douglas, ali, também cria, desarma, mas também é um grande matador. Tem lá na frente o Luiz Fabiano. Parece que ele vai entrar com o Nenê. Ou seja, do meio para a frente, ele está muito ofensivo. Vai entrar com o Manga aberto. Ou seja, está muito ofensivo e parece que o Kelvin está fora, vai ficar um bom tempo fora. Eu acho que nem joga mais, de repente, esse ano para o Vasco, para uma contusão. Não estou muito ciente, mas parece que o Kelvin não joga. Vai entrar o Manga. Então, um time muito ofensivo, do meio para a frente, do ofensivo. Mas quem marca? Quem marca no time do Vasco? Se o Vasco perder para o esporte por causa disso, ela culpa internamente do técnico, porque ele quis, cara. O Vasco, primeiro, na minha opinião, tinha que arrumar a casinha primeiro, bonitinho lá atrás, para não tomar gol. E depois arrumar a frente. Mas parece que ele não está pensando assim. Está vindo com a mesma escalação na parte de trás e na frente. Parece que ele está vindo para matar o jogo mesmo. O Vasco vai jogar em casa e quer ganhar. Vai jogar contra o esporte. Vai jogar contra o esporte também. Outro time grande, mas está em casa. O elenco do esporte está equivalendo ali. Quando o Vasco tem chance de ganhar, lógico, o Vasco tem chance de ganhar, grande chance de ganhar. Agora, não pode se abrir todo. Não pode partir igual um maluco para frente, que eles não vão jogar contra cegos. Eles não vão jogar contra apostas. Tem um time do outro lado. Tem alguns jogadores bons. O Osvaldo é muito rápido. Vai partir para cima. Vai deixar o Osvaldo mano a mano. Ele vai entrar com bola e tudo. Tem o André ali, que não é um grande centroavante para o Vasco Neto, que já jogou no Vasco. Está ali incomodando. Ele vai correr para um lado e vai correr para o outro. Ou seja, o Vasco não pode se abrir muito. Porque ele corre o risco de tomar um gol e ficar mais difícil. Mas dá para o Vasco ganhar? Dá. Dos cariocas, a parada do Vasco é a menos complicada, porque ele joga em casa. O esporte não é esse time todo. E o Vasco tem amplas condições. Só não pode desesperar, querer partir para cima. Ou faz um gol e parte querendo golear para tentar atirar e fazer a galera partir para cima. E ele ficar do lado dele, porque é da goleada contra o Corinthians. Fez um, queria fazer dois e tomou um empate. Aí a torcida vai cair no pé. Então o Vasco tem como ganhar sim. Está com um time bem ofensivo, bem para cima. E vamos ver. Sinceramente, espero também que o Vasco consiga uma vitória para poder acalmar os anos e dar chance para o jogador respirar e trabalhar com calma. E o treinador poder juntar mais o elenco, fazer os jogadores entenderem esse esquema e as coisas funcionarem mais fácil. Mas acredito sim em uma boa vitória do Vasco amanhã. Bom, vamos falar agora dos jogos de domingo. Domingo tem Botafogo e Curitiba e Havaí e Flamengo. Botafogo contra Curitiba. Curitiba está lá no topo da tabela. Está lá em cima. Está um time que está jogando certinho. Tem lá o gladiador, que não é nenhum goleador, mas ele incomoda. É um time que está dando muito trabalho. Principalmente quando joga em casa. E o Botafogo? O Botafogo tem a volta do Gatito Fernandes e tem a volta do Bruno Silva. E pode começar ou não com o Montijo. Eu não acredito que ele vai começar com o Montijo, porque ficou muito tempo parado. Acredito que ele vai começar no banco. Vai começar com o garoto Matheus Fernandes, que está jogando bem. E vai deixar ali na frente o Pimpom e o Roger. O problema do Botafogo é essa ausência de gols, do ataque, do Pimpom e do Roger, que o Jair Ventura tem que resolver, mas também ele tem poucas opções. Chegou o garoto agora do Cruzeiro, que o Jair Ventura falou muito bem no garoto, que veio nessa troca aí com o Sassá, mas o garoto ainda não pode jogar. O time do Botafogo deve vir mais ou menos do mesmo jeito que vem nas últimas partidas, com o Gatito Fernandes entrando. Bruno Silva, que faz uma diferença muito grande no meio-campo do Botafogo. Ele dá uma consistência muito boa ao Botafogo e faz a diferença. O Botafogo ganha muito com ele entrando em jogo. E se entrar com o Montijo, vai ter uma inspiração a mais que o Montijo ali na criação de jogada, principalmente até para uma saída de contra-ataque. Se não entrar com o Montijo, vai ali com o menino, o Fernandes, que também está jogando bem. Acredito que um jogo, por ser em casa, vai ser fácil ou não vai ser fácil, mas acredito numa vitória do Botafogo, que o Botafogo está jogando muito bem armadinho, muito bem compactado, sabe muito bem o que fazer. Vendo a derrota para o Santos, completamente injusta, que para mim o Botafogo teria que ter tido pelo menos um empate, porque a vitória do Santos não foi merecida, que as melhores oportunidades foram para o Botafogo, mas o Botafogo não foi cirúrgico, como o seu treinador falou. O Botafogo tem que matar, quando aparecer oportunidades, que jogos difíceis não são muitos que aparecem. Também que o Pimpão não é nenhum craque, o Roger também não, mas tem algumas oportunidades que eles não podem deixar passar. E o Botafogo não pode deixar passar essa oportunidade, mesmo jogando contra Curitiba, que é um time que está certinho, de ganhar em casa, que o Botafogo está jogando em casa. O Botafogo já jogou com time melhores na Libertadores, fora de casa, conseguiu vitória, então o Botafogo tem ampla capacidade de conseguir uma vitória assim contra o Curitiba aqui. Leva o fé no Botafogo, leva o fé mesmo que o Botafogo vai conseguir, vai ser redimido daquela derrota injusta contra o Santos, e vai conseguir uma grande vitória aqui no Rio contra o Curitiba. Tem que jogar com calma, não pode dar primeiro tempo 0x0, metade de segundo tempo 0x0, parte de gol doido para frente, que aí toma um gol no contra-ataque, vai tudo por água baixa e começa a crise. Então tem que ser com calma, mas acredito muito na vitória do Fogão, principalmente com a entrada ali do Bruno Silva, e o Montilho voltando aos poucos, porque ainda não tem Camilo, tem alguns jogadores que estão no Departamento Médico há muito tempo, principalmente o Camilo ali, que faz uma falta. Mas acredito numa vitória em três pontos do Fogão aqui. E o Flamengo? O Flamengo joga contra o Havaí fora. O jogo é complicado? Vai depender do Flamengo. O Flamengo pode fazer o jogo ficar fácil, mas também pode fazer o jogo ficar muito complicado. Se o Flamengo fizer esse jogo ficar complicado, segunda-feira o Flamengo vai ter que procurar técnico, que com certeza vai mandar o Zé Ricardo embora. Zé Ricardo é o grande culpado? Empate, porque quem escala é ele. Ah, mas os jogadores estão tão mal. Pô, mas quem tem que ver isso é ele e trocar. Eu sei que todo treinador fecha com alguns jogadores de confiança, mas se não estiver jogando bem, ele tem que trocar. O grande problema do Flamengo é o próprio Flamengo, pelo menos nesse jogo contra o Havaí. O Havaí é horrível? Não é. É excelente? Não é. O Havaí está ali, ganha, perde, ganha, perde. Também, no final das contas, vai ter que ficar brigando ali, para a metade da tabela, para baixo. E o Flamengo é uma oportunidade de ganhar os três pontos, mesmo sendo fora de casa. Mas o Zé Ricardo vai ter que mudar. Se ele quiser continuar no Flamengo, ele tem que mudar. Primeiro, tem que ver a situação do Muralha. Vai trocar o Muralha? Se ele não trocar e o time ganhar, beleza. Agora, se ele não trocar e o Muralha falhar e o Flamengo perder, não vai ter como ele ficar. Vão querer acreditar. Apesar de eu achar e pensar que, se o Flamengo, mesmo que ganhe contra o Havaí, mas se ganhar jogando mal, o Zé Ricardo vai sair. Vou falar de novo. O único treinador que tem aí no mercado que o Flamengo passa a pegar, a princípio, é o Dorival. O Dorival, não, desculpa. Dorival Júnior. Dorival Júnior. Porém, não acho que o Dorival Júnior tem um perfil para o Flamengo. Porém, é o que está aí, o que tem mais nome. Continuando no jogo. Ele vai ter que ver o caso do Muralha. Eu, se eu sou o técnico, eu dou um tempo no Muralha e coloco o garoto lá da barra, já está com 20 anos, já fez alguns jogos pelo Flamengo, não é tão inexperiente assim, principalmente que o jogo é fora. Não vai ter uma pressão, estamos vendo, vai ter a torcida do Flamengo, que a torcida do Flamengo está em qualquer lugar, mas a pressão vai ser menor porque é fora de casa. Ele pode fazer uma mudança na lateral, botar o Rodinei, que é o Pará, nos dois, três jogos, que vem caindo muito de rendimento. Principalmente na marcação. Então, ali ele tem como repor o Rodinei, que estava vindo bem, colocou o Rodinei ali. Zaga, acho que ele não muda, vai continuar ali com o Hever e com o Juan. Na lateral esquerda, como troca o Montalho, vai deixar o Relia. Problema do Flamengo, meio de campo. Principalmente as duas peças de contenção. Eu tiraria o Marcelo Araújo e o Arão, botaria os dois no banco. Eles tinham que esquentar um pouquinho o banco. Quais são as opções do Flamengo? Flamengo tem a opção. Primeiro, ele bota o Cuejá. Cuejá ali na vaga do Arão. Para poder tocar a bola, ele tem um bom toque de bola. E na vaga do Marcelo Araújo, para dar aquela contenção, para cobrir os laterais, ajudar a zaga. Ele tem a opção. A opção do Romulo, apesar do Romulo não ser rápido. Ou melhor ainda, botar o garoto Ronaldo. Bota o Ronaldo ali, que na minha opinião é melhor do que o Marcelo Araújo. Apesar desse novo, mas bota o garoto. Bota o Ronaldo ali, para ele fazer a função. Fala para o garoto, tu vai cobrir. Você tem preparo o frio, tem disposição, você vai cobrir. O Ronaldo fazendo ali a função do Marcelo Araújo e o Cuejá. Ali na frente, bota o Diego fazendo a mesma função que ele faz. No ataque, provavelmente ele vai continuar com o Everton. O Everton não foi muito bem, mas o Everton ajuda muito na marcação e consegue puxar um contra-ataque. Bom, o Damião na frente, que foi um dos poucos que se destacaram na quarta-feira. E do lado direito, ele pode fazer alguma mudança. Qual a mudança que ele pode fazer do lado direito? Ele pode iniciar com o Vinícius Júnior, do lado direito. Ele tem o Matheus Sávio ali, que ele pode iniciar ali, principalmente porque o jogo é fora. Mas ele pode continuar com o Ederson. Que o Ederson vem evoluindo. Essa última partida que a maioria jogou mal e ele ficou limitado ali porque o Sport fez uma grande marcação e ele não conseguiu jogar. Mas ele pode iniciar o jogo com o Ederson. Então, o Flamengo, acho que as grandes mudanças do Flamengo têm que ser naqueles dois homens de contenção. Arão e Márcio Araújo trocar os dois. Como o Flamengo vai jogar a partir com o Maluco? Não. Tem que ser com calma, tocando a bola. O empate é ruim? É ruim. Mas a derrota é pior. Então, o Flamengo tem que tocar a bola com calma. Que o Flamengo, nesse jogo contra o Sport, que não fez gol. Mas nos outros jogos, o Flamengo vem sempre fazendo gol. O ataque vem rendendo. Então, o Flamengo tem que tocar a bola, fazer variação, subida dos laterais. A participação do Damião ali. E encostar o Diego, o Ederson, encostar mais ali no Damião. Eles acostumaram, lógico, com o Guerreiro, que tem um estilo de jogo diferente do Damião. Mas tem que se adaptar ali. O Damião, eu percebo até, que ele está tentando fazer mais ou menos a mesma forma que o Guerreiro faz para não mudar muito o estilo do Flamengo. O Flamengo tem condição de ganhar. O Flamengo vai perder para ele mesmo. Se o Flamengo perder, perde para ele mesmo. Mas eu acredito numa redenção do Flamengo. Acredito que os jogadores vão se fechar ali em torno do Zé Ricardo para tirar esse momento ruim e que o Zé Ricardo continue no Flamengo. Acredito que o Flamengo vença. Duas notícias sobre o Flamengo que surgiu. Uma agora que surgiu, que o Flamengo está de olho no goleiro do Cruzeiro. O Fábio. Vim em alguns jornais e escutei algumas coisas. Parece que o Fábio está insatisfeito no Cruzeiro, porque está ficando no banco, ele já está com 86 anos. Pode ser uma boa. Pode ser uma boa. Não sei se para titular, mas pelo menos para fazer sombra para o Muralha. Acredito que o Fábio chegando, o Fábio vai ser titular. Apesar dele também não estar num bom momento lá. Mas é uma briga aqui no Flamengo para ver quem é. Não sei se essa notícia vai render, se vai evoluir muito. Mas o Flamengo provavelmente está no mercado procurando um goleiro sim. E a outra coisa. Estão tentando esconder. Mas é lógico que tem alguma coisa errada ali no departamento do Flamengo. Em departamento médico, jogadores, departamento técnico ali. Tem alguma coisa acontecendo. Surgiu algum burburinho ali com o Conca. Esse problema do Conca ainda não foi solucionado. Isso só vai ser solucionado se o Flamengo ganhar. O Flamengo ganhar vai ser solucionado. Agora se o Flamengo perder, vai explodir ou o vulcão vai estar em erupção. Vai ser difícil de segurar. Mas acredito sim que o Flamengo tenha condições de nesse domingo ganhar os três pontos lá do Avali. Não vai ser fácil, vai ser difícil. Mas o Flamengo depende dele mesmo. O Flamengo depende dele mesmo. Não pode ter medo, tem que atacar com cautela. Agora. É por conta e risco do Zé Ricardo. Se ele manter o mesmo time, os mesmos jogadores e ganhar, legal. Se ele manter os mesmos jogadores, ganhar e jogar mal, acho que ele está fora. E se perder, não precisa falar, aí ele vai pegar a bolsinha dele e vai seguir a carreira porque ele tem um futuro brilhante. Bom, essa rodada aí, dois cariocas jogando fora, dois jogando dentro. Acredito que essa rodada será muito melhor que a rodada passada para os cariocas. Acredito em grandes vitórias, em grandes jogos de carioca. No término da rodada, eu venho mais uma vez aqui dar a minha opinião, fazer a nossa resenha aqui sobre o Brasileirão. Um abraço, curtam aí, me ajudem. Até a próxima. Fui!